Desde a África do Sul, eu chamar do novo mundo da África do Sul, da Nova Zelândia, da Austrália, do Uruguai, da Argentina e depois do velho mundo aí que não pode deixar, por exemplo, da Itália. E o Brasil também tem bons vinhos já, não é? Temos também, né? Temos também. Então a gente não pode nem falar de um e esquecer dos outros, que são muitos. Valeu, Cândido. Obrigado. E você continue com a gente. Nós vamos descer agora para o Wiener Café Bar, que é lindo, é badalado. Tem uma moçada bonita da sociedade e você vai conhecer com a gente o cardápio, os drinks especiais e as porções que só o bar do Wiener tem. E com quem? Com a Camila e com o Lucas, garoto e garota azul. Vamos lá? Olha, nós estamos descendo aqui para o Wiener, para o bar que é embaixo do restaurante. A gente encontra esse pessoal, é simpático, nesse terraço aí, ó. Olha aí que legal, curtindo a noite. Apesar de inverno, a noite está agradável. Deve estar uns 20 graus, 22 graus. O pessoal tomando seu chopinho aí, ó. Muito legal, ó, o chopinho gelado ali, ó. Vamos lá. Vamos continuar? Eu vou entregar o microfone agora para a Camila e para o Lucas, que eles vão fazer essa matéria aí no bar. Eu fiz no restaurante, você viu, aliás, o restaurante do Wiener, gente, não tem o que falar, né? Tem tradição, tem qualidade. O Thiago Araújo, que é proprietário, ele leva muito a sério. É muito legal. Você já conhece, você que frequenta, sabe que é bom. Então, vamos entrar aqui no bar. Dá licença, tudo bem? Boa noite. Bom. O Lucas e a Camila já chegaram? Lucas e Camila, deixa eu verificar. Já. Garota e garota azul. Garota azul, muito bonita, garota azul, viu? Parabéns. Onde que eles estão? Eles estão, acho que eles estão conhecendo o bar, se eu não me engano, eles estão na parte de cima. Deixa eu ver aqui. O Fernandinho está aqui, o assistente de produção. Achou? Achou? Vamos lá, vamos entregar o microfone para eles. Vamos lá, vamos lá. Lucas e Camila, eu estou vendo os dois, estão no balcão do bar. Estão conversando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha eles aqui. Olha aí, achei os dois, acabar com essa vida boa de vocês dois. Tudo bem? Tudo, joia, Val. Um beijo. Bom, Lucas. Tudo bem? Joia. Vocês estão passeando, já pediram alguma coisa? A gente está curtindo o bar aqui. Só de olho o que os barman têm a oferecer para nós. Já estão fazendo uma pesquisa aí do que vai rolar na matéria? Já, já pesquisamos, já vimos toda a diversidade de bebidas, todas as jogadas que o barman está conseguindo fazer. Tudo que a casa está oferecendo, a gente já está aproveitando. Ah, que bom, então. Porque a partir de agora, vocês continuam trabalhando, que eu vou curtir. Vou tomar um drink aí. Vamos lá? Vamos lá. É isso aí, Camila. Valpolgada deixou a gente aqui trabalhando e foi curtir, né? Pois é, Lucas. Já que é assim, vamos curtir também e ver o que o bar tem a nos oferecer. Já invadi aqui o bar e vamos conversar com o Jefferson. Qual é o drink que mais sai? Olha, sai bastante saiqueirinha de frutas vermelhas. O Wiener sai bastante, frizz e frutas. E qual você vai preparar para nós hoje? Agora eu estou fazendo um coquetel novo aqui, é o Tata. É uma ideia nova aí que a gente está trazendo para cá com a Absolute Vanilla. E quem prefere mais, são as mulheres ou os homens? Mais as mulheres mesmo. Mulheres. Coquetel doce, né? Então vai bastante. Qual que é assim a bebida que deixa o pessoal ligadão, animado aqui? É essa mesmo que está saindo aqui agora. Ou Tata. Tata. Vamos conferir o Tata. E vocês fazem também coquetéis sem álcool? Fazemos bastante ainda, né? Tem bastante gente que dirige aí, mas está consciente, né? Tomar uns dois com álcool e três sem álcool. Só para dar uma variadinha, né? Jefferson, aquela bebida que você me ofereceu no começo, o que ela tinha? O que que ela tinha? Tinha um Apple Martini? Tem vodka, vai com trô, que é um licor de casca de laranja e o xarope de maçã verde. Só isso, bastante gelo, picadinho, força para agitar aí a coqueteleira e graça, né? Na hora de fazer o... E aquele azul? E o azul? Aquele azul é simplesmente o Curaçal, também um licor de casca de laranja, só que na tonalidade azul com soda. Aí a gente põe o nome de Iceberg nele. Muito legal. É isso aí, galera. Os drinks estavam uma delícia e vamos conferir mais do bar. O pessoal aqui no Viner, a casa está completando cinco anos, não é mesmo, Gracie? Isso mesmo. Esse ano é o nosso quinto ano. Graças a Deus, com casa cheia, sempre com muitas novidades e tudo que é de mais novo no ramo de bares e restaurantes, que a gente tem uma tradição grande aqui. O Viner Restaurante tem 20 anos e a gente está engatinhando aí para o nosso quinto ano aqui em Jundiaí. Certinho. E me fala um pouquinho mais sobre a programação da casa. O Viner Bar tem uma programação bem eclética, porque o nosso público é bem eclético. A gente atende do pessoalzinho de molecadinha de 18, 20 anos, até os senhores de mais idade, as senhoras. E o pessoal aqui vem de 18 a 80 anos. Então a gente tem uma programação bem eclética. A gente, as segundas-feiras, tem um projeto de clássicos, que são rock, jazz, blues, que essa próxima segunda-feira está completando três anos, com uma grande festa. O DJ J. Wagner recebendo todos os residentes da noite. E, normalmente, as segundas aqui são bem agitadas. As segundas-feiras, a gente tem um projeto de música eletrônica, sempre trazendo as novas tendências na linha de house music, uma música eletrônica mais tranquilinha, que combina com o nosso ambiente. E, de sextas, sábados e domingos, a gente é mais direcionado para o afrobeat, para os high grooves, para o latim jazz, no jazz, que é uma linha que agrada todo o público que frequenta a casa. Todos os dias, a gente tem happy hour. A gente abre às 17 horas e, até às 20 horas, a gente tem a nossa promoção do Shoppe, o Shoppe Brama mais gelado de Jundiaí, sempre num preço ótimo para o pessoal. E, de domingo e segundo, o Shoppe Black também entra nessa promoção. Então, são dias, assim, que nas cidades são mais tranquilos, mas que aqui sempre está bem agitado. Gente, me fala uma coisa, eu estou vendo aqui um monte de uísque. O que seria mais? É o Clube do Uísque, não é isso? Isso. Nós temos 436 associados, Clube do Uísque, e temos mais cerca de 120 a 150 associados do Clube da Vodka. São clientes que são assíduos frequentadores da casa, que mantêm a sua garrafa, que recebem um cartãozinho de fidelidade, que dá para eles alguns benefícios, como não pagar a taxa de entrada, não consumação mínima e ter preferência na recepção, quando tem aquelas longas filas, porque a gente só recebe o número de lugares que comportam a gente. O pessoal fala, às vezes eu vou no Wiener, tem aquela filona, mas é que a gente gosta de atender todo mundo muito bem. Então, a gente respeita o número de lugares que a gente pode atender. E eu quero entrar para o Clube do Uísque, o que eu preciso fazer? É só adquirir uma garrafa de uísque. A gente tem mais de 20 uísques na carta, o mais vendido, como sempre, é Black Red Label, mas a gente tem uma imensa variedade. E o Clube da Vodka também. A gente tem Vodka Super Premium, Vodkas Premium, como o Absolut, Viborova, Leve, o Belvedere, Ciroc, e aí por aí vai. Tudo que há de sempre de melhor e mais novo no mercado, a gente tenta trazer aqui para a Jundiaí. E aí, Caira Fikija, sabendo que você comanda as melhores casas noturnas de São Paulo, já participou do Big Brother, e aí, como foi? Pô, muito legal, assim, poder tocar em várias casas noturnas por aí, agitar a galera. Big Brother também foi bem legal. Uma visibilidade, assim, que pouca gente tem, né, na verdade, com ainda mais DJ. Foi bem legal, foi bem divertido, assim. Até a minha avó ligando, mandando mensagem. Legal. E aqui hoje, no Wiener, o que você está mandando aí? Então, hoje aqui a gente está fazendo um som para a galera, como tem um público um pouco mais velho, a gente está fazendo uma parte meio de soul, jazz, rock, e agora, aí com o ir da noite a gente vai aumentando, vai pegando mais eletrônico, house. O pessoal vai ficando mais animado, e o som vai aumentando. E a gente vai de acordo. Com certeza. E aí, você gosta de tocar aqui no Wiener? Adoro, muito bom. Faz uns três anos já que toco aqui. Legal.